A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar Jesus disse e de dizer a essa raposa eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã No terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto é preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas E tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo não me vereis mais Até que chegue o tempo em que vós mesmo direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Querido irmão, querida irmã Nosso Senhor veio, Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o Filho de Deus, é o Messias, o Salvador Aquele diante do qual todas as gerações devem dizer Bendito o que vem em nome do Senhor Ele veio para reunir, para congregar as pessoas na unidade Para aproximá-las, para fazer delas irmãos e irmãs Jerusalém deveria ser, e Jesus a enxerga assim Como este lugar do aconchego, da reunião, da aproximação entre as pessoas Sabemos que efetivamente Ele experimentou a rejeição, a perseguição E no entanto, foi fiel a sua missão E as consequências das palavras que Ele dirigia ao povo As consequências dos seus gestos Todas as vezes que o Evangelho se refere a três dias Hoje, amanhã e depois de amanhã Antes Ele dizia expulso o demônio e faço curas Hoje, amanhã, no terceiro dia, terminarei o meu trabalho Os evangelistas são muito inteligentes E várias vezes eles falam de três dias E aqui nós sabemos que Quando eles redigiram essas coisas Eles eram muito vivos para perceber Que havia ali uma referência Ao fato do Senhor ter ficado três dias no sepulcro E depois ressuscitar Qualquer parte do mundo Pode ser o lugar da reunião Ou o lugar da dispersão Começando de nossa casa Quando em nossa casa, de verdade, dizemos Bendito que vem em nome do Senhor Acolhemos a sua presença salvadora A nossa casa reúne Essa imagem que Jesus apresenta É muito simpática Como a galinha que reúne os pintinhos Uma casa onde a palavra de Deus não resplandece Ou podemos falar de uma cidade De um ambiente de trabalho O resultado é que ali existe simplesmente a dispersão Sabemos qual é a vontade de Deus Reunir na unidade os filhos de Deus dispersos Mas ele nos dá este maravilhoso e desafiador dom da liberdade Para que nós respondendo com fidelidade a ele Nos tornemos agentes de comunhão De unidade, de paz entre as pessoas O mês de novembro que começa Seja mais uma oportunidade Que o Senhor nos oferece Para amadurecermos nessa direção É palavra de vida eterna